O Ministério da Saúde mudou a recomendação nacional para o número de doses de vacina contra a febre amarela. Agora é indicada apenas uma vacina ao longo da vida para se considerar imunizado. Até então o governo pedia que os moradores das áreas com recomendação e que fossem viajar a esses locais, tomassem uma dose da vacina e após 10 anos recebessem o reforço. A Organização Mundial da Saúde já pedia apenas uma única aplicação. O Brasil era o único país do mundo que ainda exigia a dose L.